Pelo retrovisor, ele entrou em, aumentou a velocidade, aonde ele colidiu com a traseira e a lateral da minha moto. E foi assim que eu acabei desmoronando, a moto pegou fogo em instantes e eu só lembro que eu estava numa maca no UHC, no Hospital das Clínicas de Botucatu. E aí, em qual momento que você deu por conta realmente, né, tudo que tinha acontecido, Giovanni? Depois até com a pessoa que está na garupa, não sei também se ela quer identificar, passar um depoimento também de alguma coisa, de como tudo aconteceu aí. E felizmente, né, pelo menos esse susto aí, não sei como é que você está. Está bem? Está melhor agora, Giovanni? Olha, eu estou melhor sim, não teve nada grave, graças a Deus, não quebrei nada, eu só tive um deslocamento na parte da bacia, o quadril, e também na parte da panturrilha. E aí, de imediato, né, já veio o socorro, você já foi atendido, encaminhado, né, para o pronto-socorro, para esses primeiros atendimentos. A pessoa que estava com você na moto, né, teve algum ferimento, como é que foi também, Giovanni? Teve sim, inclusive era a minha namorada que estava na minha garupa. Tá, ela que entrou em contato, que está aí com você, para poder conversar com a gente também? Aqui, eu vou passar para ela, para dar o depoimento dela. Legal, obrigado, Giovanni, obrigado pela participação e boa recuperação aí, né? Obrigado. Meu nome é Giovanna, né, assim que a gente bateu, a moto, ele caiu um para o lado, eu caí para o outro, né, ele conseguiu ficar em pé, mas eu tenho ação nele, porque a moto começou a pegar fogo, né? Aí eu pedi para o pessoal me ajudar a puxar ele para mais para baixo, né, porque como começou a pegar fogo, o meu melhor era mesmo na moto de fogo. Ô, Giovanni, o que você percebeu do acidente também, em relação ao comportamento do condutor, né, do motorista que provocou essa batida? Houve, de algum momento, a preocupação dele em prestar socorro também, de pessoas, testemunhas que estavam no local na hora? Então, ele, na hora que aconteceu, ele subiu, só que a gente pediu para ele voltar, aí ele voltou, né, a gente percebeu que ele estava um pouco alterado, né, que nem tanto num desmairo do meu namorado, eu fui tentar ajudar ele, ele ficou num desespero, começou a falar enrolado. É, essa, inclusive, é uma informação importante que você traz, porque consta, né, Cris, nessas informações passadas pela polícia, porque o motorista que teria provocado esse acidente, ele dava sinais, realmente, de ter utilizado, né, de ter consumido bebida alcoólica. No local, vocês também perceberam essa alteração desse motorista, Giovanni? Sim, sim, eu percebi, sim. Eu percebi, mas na hora mesmo que a gente já estava ajudando o meu namorado a voltar, porque ele, como ele teve um desmairo de cinco minutos, né, aí ele veio todo desesperado, travando a língua, chegou a mulher, a namorada dele, mulher, não sei, e chegou amigos dele também. Tá ok, e é interessante a gente saber também de vocês, como que foi o momento que a moto começou a pegar fogo e vocês conseguiram sair da moto ou cair para o lado, como que foi esse momento, porque as chamas parece que elas apareceram muito rápido, como que foi isso na hora do incêndio? Então, a moto bateu, a gente foi um cada um para o lado, só que a moto pegou fogo muito rápido, muito rápido, ele levantou, só que ele levantou já com dor, aí eu falei para ele, vem para cá para o canto, aí eu fui tentar ajudar ele um pouquinho para vir, né, aí a moto começou a pegar toda a moto, foi uma coisa muito rápida. Ô Giovana, uma curiosidade, né, foi o primeiro acidente que vocês tiveram de moto, né, há quanto tempo que vocês utilizam a motocicleta como veículo, né, como meio de transporte, por que que eu estou perguntando isso? Eu acho que é importante um relato de vocês, que estavam e foram vítimas agora de um acidente, provocados pela, o acidente provocado pela imprudência, pelo desrespeito, mais uma vez aqui em Botucatu, como é que vocês, que estavam numa moto, foram vítimas desse acidente, estão percebendo o abuso dos motoristas, dos próprios motociclistas, ou de uma forma geral, do trânsito aqui na nossa cidade? Então, é assim, o pessoal muito de carro não respeita a moto, né, a gente dá certo, dá sinalização que vai entrar, alguns respeitam, alguns aceleram um pouco mais, né, e assim, alguns até xingam porque a gente está fazendo tudo certinho, mas não sabem respeitar o tempo, né, não sabem esperar a gente fazer, virar certinho, aí é sempre que acontece algum acidente. É, é um relato, Cris, que a gente traz e não estava combinado, né, chegou, a gente estava começando o jornal, chegou a esses comentários, eu acho que é importante a participação de quem realmente viveu na pele, a consequência do desrespeito, da imprudência, de tudo que a gente está vendo no dia a dia com o nosso trânsito aqui em Botucatu. Botucatu. E eu agradeço demais, né, o Giovanni, a própria Giovana, esse casal que atendeu a nossa reportagem, aqui entrou em contato, fizemos esse meio campo aqui pra que eles pudessem dar esse depoimento, aqui ao vivo no Estação Notícia, importante pra gente levantar essa questão, colocar o dedo realmente num tema tão importante da nossa cidade que é recorrente e desejando pra vocês rápida recuperação porque se por um lado, né, que é o mais importante de todos, Giovanni, Giovana, que é a questão da saúde de vocês, né, que apesar desse susto todo, só que agora ficou também o prejuízo, né, porque a moto, pelo que a gente viu nas imagens, acho que não tem volta mais não, né? Não, deu perda total na moto. E aí, como é que fica esse prejuízo? O motorista que provocou o acidente vai assumir isso ou vai ficar pra vocês esse prejuízo total aí, Giovanna? Então, a gente tá correndo, né, porque ontem a polícia foi lá, tá dando as perguntas pra gente, né, no HC, e aí a gente tá começando a entrar com o boletim de ocorrência. É, agora começam aqueles trâmites, né, Cris? Porque, claro que num primeiro momento, né, o mais importante é a saúde, né, é o que não tem acontecido, né, foram socorridos de imediato, felizmente, né, já tão conversando aqui com a gente, já tão bem, e agora começa essa dor de cabeça próxima, né, Cris? O próximo etapa aí de poder reaver um bem, uma conquista, né, não sei se a moto é só por uma questão de passeio, se é o veículo utilizado exatamente pro dia a dia do trabalho, enfim, independente do motivo, é um bem conquistado, é um prejuízo que fica agora pra vocês aí, né, Giovanna? Sim, ele usava a moto pra trabalhar. A gente tava saindo da casa da minha avó, porque todo final de semana a gente fica com muita avó, né, a gente tava saindo, né, pra gente descansar, pra ele poder ir trabalhar no outro dia, né, e aconteceu esse acidente. Então é isso, Cris, depoimento do Giovanni, da Giovanna, conversando com a gente ao vivo aqui no Estação Notícia. Giovanna, obrigado, viu, pela participação de vocês, por vocês terem entrado em contato com a nossa equipe aqui, o Estação Notícia, o site 14 News, estão sempre à disposição, caso tenha mais alguma novidade em relação a esse episódio, né, a tudo que vocês enfrentaram aí, se puderem atualizar a gente, a gente tá à disposição também pra dar continuidade aí nessa questão na reportagem, viu, Giovanna? Recuperação rápida e breve pra vocês e que dê tudo certo também aí nessa próxima etapa pra que vocês consigam o quanto antes, né, ter o valor necessário, ter a compra do veículo aí pra que vocês possam continuar no dia a dia, na rotina de vocês, viu? Obrigado mais uma vez pela participação e uma ótima semana pra vocês aí, viu? Obrigada e bom serviço, obrigado por deixar a gente dar nosso depoimento. Imagina, que é isso, a gente que agradece aqui a participação, conversamos com as duas vítimas desse acidente que abriu o jornal, o Estação Notícia, Cris, esse acidente de moto, né, que terminou com esse veículo pegando fogo, trouxemos aqui o depoimento que constava no boletim de ocorrência, né, o depoimento da própria polícia e agora com as duas vítimas, né, as duas pessoas, o motociclista e a garupa que estavam nessa moto e foram vítimas, mais uma vez, de um acidente de trânsito aqui em Botucatu, Cris. Depoimento importante, né, que complementa as informações que nós trouxemos aqui logo no início do Estação Notícia. Exatamente, a gente faz questão de ouvir, né, as partes envolvidas pra saber até também como elas estavam, né, realmente com relação aí aos ferimentos e a gente sempre abrindo espaço pra ouvir todo mundo envolvido numa ocorrência como essa, ainda mais com incêndio da moto que a gente viu, né, pelas imagens, o susto que foi, agora o pessoal vai ter que correr atrás do prejuízo mas o mais importante, né, a vida dessas pessoas, as vidas mantidas.